Pega uma boneca inflada e mete em todos os buracos. É traição? Infidelidade? Hum, não. Bom. E qual é a diferença de meter uma raba numa casa de bonecas? Porque a raba é de carne, não de látex. É tão difícil de entender? Carne? Tá bom. Sem nenhum sentimento nem consciência. O troço tá vazio. Que nem o látex, na real. É só masturbação. Só que mais sofisticada. Só isso. Eita porra. Faz todo sentido isso aí. Cunheta high-tech. Tá bom. É o algoritmo que manda. Acredita, amor. Ele vai escolher um boneco ou uma boneca de enlouquecer. Mas o problema é... Nossos modelos podem trocar a cor dos cabelos e dos olhos em tempo real pra ter a aparência que quiser. Só quero bater um papo com ela. Só isso. Relaxa. Não precisa se preocupar. Sua boneca vai falar sobre o que você quiser. Pode plugar, por favor. Agora, se puder aguardar um pouquinho. Tô escaneando o seu perfil. Logo você vai ver... O que é, Moisés? Oi. Olha a música. Meu Deus. Ei, peraí. Eu quero um veado não, meu amigo. Que lombessa aí? Ei! Ei! Dona moça! Duas combinações. Dona moça! Interessante. É normal ou...? Quem pode dizer o que é normal? Tá na cara que você é uma pessoa peculiar com gostos peculiares. Nosso sistema dá conta. E aí, vai querer qual? Angel ou Sky? Rapaz, vamos pra Sky, né? O Angel tá meio sem futuro, não é? Ah, é? Acho que eu vou com a Sky. Eu não teria escolhido melhor. Agora o pagamento. Daí você vai poder se aventurar na Cláudia. Entra os contos, ué. Toma aí. E o pagamento foi realizado. Gondar tá inteiro ao seu dispor, caso queira se distrair um pouco. A Sky está à sua espera na cabine 9. Tá bom, vamos lá. Por favor, desconecte. Oi, meu nome é Sky. Você deve ser o Vincent. Van Gogh? Quer ver a minha... Quer ver como... Bom, parece que vai ser bem interessante. Então vê, você vai morrer. Olha. Como você sabe que eu tô morrendo? Bem no fundo. É disso que você morre de medo. E se for, o que você tem contra? De todas as vozes na sua cabeça, a mais alta é a que clama por socorro. Olha em volta. Tudo isso vem de você. Eu paguei uma puta ou uma psicóloga? Tô procurando uma moça chamada Evelyn Parker. Trabalhava aqui. Conhece? Sabe quem é? Você quer resposta, né? Tô vendo. Mas não as que acha que precisa. Eu te fiz uma pergunta simples. A Evelyn Parker não é o que você tá procurando de verdade, né? Não. Dá pra sentir o cheiro do seu medo. Você tá com medo de outra coisa. Me disseram que esse lugar ia satisfazer meus desejos mais profundos. Não era bem o que eu esperava. Quando os desejos não são realizados, se transformam em necessidades e além. Estamos aqui pra entender. Então do que é que eu preciso tanto? Aceitar o fato de que você morreu e seguir com a vida. Irônico, mas é isso aí. Aceita. Beleza. Deixa eu deitar em posição fetal no chão e esperar. Senta lá, Cláudia. Desistir. É disso que você tá falando. Você tá com medo porque desistiu dos seus sonhos. Caralho, que lindo. O que acontece com quem se tornar o melhor de todos em Night City? É, era o plano até pouco tempo atrás. Até que toda essa merda caiu no ventilador. Parece que eu tava no mundo da lua. Eu só quero que o mundo saiba que eu existi. Em vez de um sonho, você tá num pesadelo. Tá com medo de te apagarem. Como se nunca tivesse existido. Que foda, Kerb. E aí? Ou será que é só medo de virar outra pessoa? Pois é, cara. E quando precisar de ajuda psicológica, contrata uma puta. O que é isso aqui? A morte é a morte. Acabou. Fim de jogo. Não tem como saber alçar. Fica de calcinha com ela e fica contando teus segredos. Já estive do outro lado. É chato pra caralho. E você está triste desde então. Ou temendo o que está por vir. Já superei o que aconteceu no passado. Tá. Você tá em negação. Não percebe? E alguma coisa mudaria se eu não estivesse? e agora você descobre o que precisa fazer. Dormir? Paguei pra dormir? Você vai me contar? Você nunca recuou na sua vida em nenhum aspecto. Mesmo quando deveria. Tem que fazer um buguelo, né? Você anda por Night City sabendo que uma bala perdida pode te matar numa viagem de táxi. Bebeço. Mas isso nunca impediu você de cair na ação. e ir aonde quer que fosse. E não vai impedir agora. Caralho, viado. A Claudia é tipo um lugar de profeta, né, velho? Caralho, velho. É puta mística pra cacete, pô. Mas como eu acompanho todas as mudanças? Você tá acompanhando. Causou um impacto. Não existe nada nesse mundo que não esteja no processo de se tornar outra coisa. Com você acontece o mesmo. Nunca olhe pra trás. Se tiver que matar, mate. Se tiver que queimar tudo até virar pó, então queime. Obrigado por... tudo isso. Caceta. Tô com vontade nem de levantar. Poucos têm. Mas tudo tem seu fim. Eu vou dizer samurai. Cadê o vapor? 500 conto, meu amigo. 500 reais. Que viagem é essa? Teve nenhum bolinho? Nenhum digue aí, que não sei o quê. Porra. Uma acariciada de testículo. Samurai. O que que tá rolando? Essa porra me jogou pra fora. Preciso falar contigo. Quê? Você puxou o freio de emergência e me arrancou pra fora só pra conversar? Caralho. O que houve? Fiz alguma coisa errada? Era melhor o anterior. O anterior tava mais... mais... mais videogame, velho. Tô cheio de coisa na cabeça recentemente. Mas isso foi... diferente. Me fez bem. É o que a gente faz na Clouds. Eu sei porque a galera sempre volta aqui. Mas eu preciso de outra coisa. Então na Clouds é tipo um consultório que a galera vai pra lá pra se consultar. Se rolar sexo, é opcional, né? Tipo, sexo é opcional. Some agora.